Eu até acho todo moralismo ridículo, porque eu tenho a certeza de que, isso aqui é bom até comentar esse negócio, eu tenho a certeza absoluta de que o aprendizado da moralidade é uma coisa complexa e vai ao longo da vida. Você tem que ir aprendendo um pouquinho, não é você pegar uma regra e dizer é assim ou certo. Digo, não adianta, isso aí não vai melhorar as pessoas. As pessoas têm que aprender gradativamente ao longo da vida. Você pode ensinar, agora, não se trata de regra, se trata de percepção, se trata de consciência moral. Consciência moral é um sentido, é um, como é que se diz, uma afinação que você tem para perceber o certo e o errado. Quer dizer, o ser humano tem isso naturalmente, mas isso tem que ser afinado e treinado durante a vida. Quer dizer, a capacidade para distinguir o bem do mal, é o que os discolais chamavam de cinderes. Cinderes é uma capacidade sinástica, mas ela tem que ser treinada e afinada durante a vida. Muitas vezes a imposição de uma regra moral embota a percepção moral. E eu sei isso porque, olha, eu eduquei oito filhos, está certo? E no começo eu era um cara mais rígido, dava ordem, baixava a regra, depois eu vi que não funcionava. Não é assim que se faz. Por quê? Porque o seu filho não vai fazer o que você mandou ele fazer, ele vai fazer o que ele viu você fazer. Então só existe o ensinamento moral através do exemplo. Quer dizer, você quer que o seu filho seja bondoso, carinhoso, seja bondoso, carinhoso com ele. Você quer que o seu filho seja corajoso, seja corajoso. É assim por diante. O seu filho não está aprendendo com você na hora que você quer, ele está aprendendo 24 horas por dia. Quando você está pensando em outra coisa, é lá que ele está olhando você. E é ali que ele está aprendendo. Ou seja, você não ensina para ele o que você quer, você ensina o que você é. Isso eu asseguro com experiência, está certo? De pai de oito filhos. E que observou o crescimento desses... Olha, minha primeira filha está com trinta e tantos anos, pô. Quer dizer, eu tenho alguma experiência nesse negócio? Então, eu não acredito no negócio de baixar a regra moral. Não acredito mesmo, está entendendo? Claro, a regra tem que existir, mas apenas como uma referência. Não como uma coisa que vai ter que ser imposta. Nesse ponto, até eu divirro muito desse pessoal aí. A maior parte dos pregadores cristãos aí acham o contrário. Eles gostam mesmo do moralismo, de uma régua. E eu acho isso aí... E aí...